Bola na trave E ser um jogador de futebol A bandeira no estádio é um estandarte Flama pendurada na parede do quarto Destrutivo na camisa do uniforme Que coisa linda é uma partida de futebol Posso morrer pelo meu time Se ele perder, que dor imenso crime Posso chorar se ele não ganhar Mas se ele ganha não adianta Não agar canta que não pare de berrar A chuteira desce o pé descalço O tapete da realeza é verde Olhando para a bola eu vejo o sol Está rolando agora é uma partida de futebol O meio campo é o lugar dos traques Que vão levando o time todo pro ataque O centroavante, o mais importante e emocionante É uma partida de futebol 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 O meu desejo É um homem de elástico Os dois agueiros têm a chave do cadeado Os laterais fecham a defesa Mas que beleza é uma partida de futebol Bola na trave, não altera o placar Bola na área, sem ninguém pra cabecear Bola na rede, pra fazer o gol Quem não sonhou em ser o jogador de futebol? O meio campo é o lugar dos traques Que vão levando o time todo pro ataque O centroavante, o mais importante e emocionante É uma partida de futebol Bola na rede, pra fazer o gol 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 I助abo